Música Cara, eu fiquei de pegar o Kim pra passar o dia com ele. Eu esqueci. Completamente. Vai de carro. Pegou o carro de uma cliente sucessora de 30 status. Dos tradutores de Se Eu Fosse Você. Tá tudo bem, Fred? Como é que é, meu irmão? Perdeu, rapaz. Vai saindo do carro na responsa. Oi? Música Uma comédia de parar o trânsito. Não vai acontecendo. Olha, não, não. Não tá doendo, não. Psicológico. Seu pai é sempre assim, é? Vê meu carro, por favor. Pegar o carro. É, o carro. Que aí? Tá aí? Tô com o meu carro parado aqui, falta de combustível. Você não me consegue um galão aí pra vender, não? Gasolina ou álcool? Eu acho que o carro é flex. Comum ou aditivada? Comum ou aditivada? Você pergunta, sei lá, comum. Ah, tá. É que a gente não tem galão pra vender aqui, não. Então pra que esse assunto, essa pergunta que eu tô... O senhor parou em local proibido na frente de uma passagem deficiente. Isso aqui é mais o quê? Vai ser rebocado? Todo mundo fala no celular, dirigindo, né? Mas todo mundo não passa na minha frente. Se todo mundo passasse na minha frente, todo mundo seria multado. Vocês estão se divertindo? O que você tá fazendo com o seu papai? A gente pegou um monte de bandilhas super malvadas, pegou uns homens da bicicleta e corrigiu atrás de carro grande. Alô, Ana? Eu estou com o meu filho aqui no meu carro. Esse carro não é meu. Tem que devolver. Você não perca o emprego. Tudo bem. Ela precisando de um calmante. Mas isso não era calmante. Ah, peraí. O que é que eu tomei, então? O diurético daquele senhor ali, ó. Se puder, dirija em 3D. Apertem os cintos para o filme mais divertido do ano. Esse monstro aqui. Quem? Ah, é o moleque. Então eu tô falando do cachorro. Então, moleque. Mas e esse outro moleque aqui, pô? Peraí, tem outro cachorro aí. Não, rapaz. O menino. Como é que chama o moleque? O menino é não, moleque. Hã? Não. É o cachorro. O menino é o cachorro? Não, moleque. Breve nos cinemas. Vamos embora com esse carro, meu irmão. Vamos embora com esse carro, meu irmão.